Como vocês estão? Estou com uma dúvida aqui, dois rapazes vão entrar aqui no nosso lado, depois eu mostro para vocês o mensagem. Sobre que ganharam o pássaro, eles já estavam registrados, já se cadastrados de mão, e eles fizeram aquisição de cada um pássaro, só porque eles me disseram que não sabia como cuidar, que ao princípio eles estavam todos perdidos. Então, eu estou fazendo aqui um vídeo para que facilite para eles e também que possa ajudar outras pessoas. O básico, o que é o básico? São dois bebedouros, ou transparente para comer, porque tem que permanecer o que vem com a água, tem que lembrar isso. Eu uso esses comedouros aqui também, automático. O porta farinhada ou porta semente, algumas pessoas usam. Uma unha para poder botar farinhada, uma banheira para banho, a semente específica para a água que você vai criar, se for curiol, curiol, se não for coleiro, coleiro, se for canal da terra, não sei. De curiol a baixo, essa semente aqui serve. Aí eu tenho uma ração mostrosada, super top life, que é a top life, e tenho também a ração, a alcantúrubia colorida, porque tem água que só é chamada com semente. Aí, às vezes, você bota uma ração dessa que ela não pega, aí você tem que misturar com uma dessa colorida aqui, para ela prender com medo, e depois você faz a migração para essa. E uma farinhada, uma farinhada que é sempre bom você, pelo menos, fornecer para as suas águas, duas vezes por semana, está bom. Ou com ovos, faz aquele processo lá, ou então é para a farinhada seca também. E essa daqui é da Biotron, mas eu uso também a CC2030, e quando eu estou criando os filhotes, eu estou usando mais a CD. A CD é um pouco difícil de achar aqui na minha região, só acho e compro na internet. E eu acho a da Biotron e da CC2030 muito fácil. Agora vamos lá para eu montar a galera para você ver mais ou menos como é que eu faço. Então, vamos lá.